Alguns personagens são conhecidos como insanos no mundo dos quadrinhos. Podemos colocar como exemplo o Coringa da DC Comics, ou o próprio Deadpool da Marvel. Porém, a Dark Hoster tem seu próprio personagem pirado da cabeça, que nós assistíamos quando éramos mais novos, o Máscara. E nesse vídeo, irei abordar os poderes do nosso careca verde favorito, e eu não tô falando do Piccolo ou do Caçador de Marte. Aviso, nesse vídeo eu irei falar dos poderes da Máscara, ou seja, de todos ou a maioria dos portadores famosos para complementar. Aviso dado, eu sou o Illuminati, e fique com o vídeo. A força do usuário quando eles se transformam no Máscara é bastante considerável se olharmos os humanos convencionais. Eles, os Máscaras, conseguem levantar até 100 toneladas, ou até mesmo mais que isso. Porém, varia de usuário para usuário. Entretanto, um deles se mostrou forte ao ponto de segurar um carro, que provavelmente pesava cerca de 2 toneladas, e saiu voando com o mesmo. Outro exemplo de força é quando o Coringa, utilizando a Máscara, foi forte ao ponto de amassar a lataria do Batijato, que se seguia os padrões das histórias do Batman, é blindado ao ponto de aguentar tiros. Outro feito foi ter cortado uma grande torre com uma machadada, fazendo com que a mesma caísse no chão. Em velocidade, Máscara é surpreendente para os padrões humanos. Um de seus usuários já conseguiu desviar de um tiro de shotgun a queima-roupa. Também conseguiu escapar de um grande grupo de homens armados facilmente, ser rápido o bastante para girar, e conseguir desviar de uma investida de metralhadoras. Além disso, conseguiu criar um tornado apenas se girando na sua luta contra a lobo da DC Comics. Além disso, conseguiu voar rápido ao ponto de salvar um menino de ser atropelado por um trem. Em durabilidade, eu irei culminar com a resistência a golpes e regeneração para ficar mais completo. Os usuários da Máscara se mostraram conseguir recolocar seus membros no lugar sem problema algum. Também já mostrou conseguir ser esmagado e continuar vivo. Ser espancado brutalmente pelo lobo da DC Comics, como também sobreviver apenas sobrando a sua cabeça. E além disso, se recuperou mais rápido até mesmo que lobo. Um de seus usuários também foi perfurado por uma agulha com veneno letal, e se manteve bem. Além disso, ele foi eletrocutado por uma linha de energia, e se manteve bem. Porém, a resistência também varia da resistência base do usuário. Se, por exemplo, o Superman tivesse pegado a Máscara, sua resistência seria bem maior. Já que a Máscara também aumenta um pouquinho os atributos da pessoa. A tom forte de Máscara é o que mais chama a atenção nele, depois de sua grande careca verde. Ela é forte ao ponto dele ter praticamente uma manipulação da realidade em baixo grau. Por exemplo, ele pode criar itens do nada, como bem entender. Ele também conseguiu fazer lobo comer seus próprios balões de diálogo. Como também manipular a sua voz para enganar as polícias de Gotham, que pensaram que ele era o próprio Batman. Ele é ciente da quarta parede, sabendo que está em um mundo de quadrinhos. Sua distorção da realidade também permite que ele altere a sua própria forma. Como, por exemplo, criar duas novas cabeças e alongar elas. Como também expandir seu físico ao ponto dele se tornar maior e mais musculoso. Além de inúmeras outras coisas que a sua criatividade pensar. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostarem, dê seu like para fortalecer o canal. Isso me ajuda bastante a crescer e postar mais vídeos para vocês. E sempre tentar melhorar. É isso, eu sou o Illuminati e até a próxima!